cinco coisinhas que vocês precisam saber sobre trastes trastes calma gente não é aquele cara safado cafajeste que vocês estão pensando não eu tô falando disso aqui ó trastes de guitarra violão contrabaixo tá bom mas só depois da vinheta roda aí quando falamos da pegada de um braço grande parte dela vem dos trastes isso porque os trastes são responsáveis por receber as cordas quando a gente pressiona as cordas certo então são da guitarra som do violão do baixo ele vai soar nem a corda vai soar desde trás pressionado até a ponte então significa dizer que o traste ele influencia muito na pegada do músico claro depois do outro tópico também no time é com relação à pegada o formato do traste vai influenciar bastante porque nós temos vários formatos nós temos trastes fino baixo fino alto médio alto é médio fino nós temos trastes médio jumbo jumbo extra jumbo enfim tem uma uma grande variedade de formato atrás cada traste desse vai dar uma pegada diferente para o guitarrista então assim é qual vai ser o melhor traste para você isso vai depender do som que você quer fazer do jeito que você toca a então assim você tem que testar não tem jeito não tem jeito não tem jeito então por exemplo atrás altos trastes jumbo né largos por exemplo é eles são os preferidos de guitarristas que fazem muitos bens para fazer os bens os trastes altos e juntos são melhores para quem gosta de uma técnica mais é mais rápido digamos assim por exemplo é de uma pegada mais precisa eles vão preferir os trastes menores trastes finos tá e baixos então isso vai depender do som que a pessoa gosta de tirar e também do jeito que ela toca porque por exemplo se você gosta até de fazer de tocar músicas assim que pedem técnicos por exemplo de slide né romerons aquela coisa mais mais rápida fritar né que a gente gosta de falar você vai ficar mais o som e eles gostam por exemplo da sensação e da pegada dos trastes mais largos eles vão ter que ter um cuidado para não botar muita força na pegada tá então assim é é uma adaptação porque se você pega e pressiona as cordas com força elas podem se entonar da mesma forma que eles que gostam de tocar com é que gostam de fazer bens muitos bens mais blues e rock eles vão precisar dosar também a mão para não pressionar muito porque você não pode traste alto na guitarra por exemplo mas na guitarra que acontece isso é se a gente pressionar com força a nota vai dar uma micro semintonada sabe aquele microtom que a gente chama um quarto de tom então assim se o cara tem uma pegada forte na mão aí vai acontecer o seguinte o traste alto vai precisar de que o músico tem uma pegada mediana ali pressionar com a força necessária apenas para encostar as cordas se ele não conseguir dosar isso que vai acontecer vai precisar colocar calibres mais pesados na guitarra para a corda ficar mais dura entendeu então assim isso é uma coisa que o músico iniciante é mais difícil de ele conseguir ter essa noção porque ele ainda está se desenvolvendo ele vai precisar pegar vários detalhes violões e até contrabaixo também para poder ter essa sensação nesse filho e saber o que é melhor para ele o formato influi no timbre sim o formato é um tipo porque se você tem traste mais largo traste junto extra junto você vai ter uma massa maior ali de liga de metal fazendo a vibração da corda passar para o corpo do instrumento então você vai ter um som mais gordo tá a geralmente também dá um pouco mais sustento enquanto traste mais fino ele vai gerar um timbre mais fino digamos mas só que vai ter seu lado positivo nisso você vai ter uma harmônico mais brilhante vai ter um som é mais mais agudo então por exemplo se você pensar numa telecaster é se o cara quer realmente um tipo de telecaster é daquele estilo para country traste fino na guitarra você vai ter ali o som agudo que é o que a guitarra pede se você quer um timbre mais cheio mais encorpado né por exemplo para jazz blues trastes juntos serão os mais indicados tá legal a condição dos trastes é fator chave no desempenho do guitarrista do baixista do violonista enfim é é muito importante que os trastes estejam todos alinhados e em perfeitas condições de uso então se você pegar um instrumento em que os trastes já estejam cheio de slots todo marcado certamente você não vai ter um som limpo daquele instrumento você também vai ter uma pegada também vai influenciar na tua pegada também as notas não vão ser muito precisas pode acontecer trastejamento aliás é o que mais acontece quando os trastes estão muito gastos é o trastejamento nem eles são indesejados então é importante que você esteja sempre levando o seu instrumento ao multieiro para que ele possa estar sempre fazendo ali a regulagem completa do instrumento e sempre que necessário uma retífica dos trastes para poder deixar eles alinhados em perfeitas condições de uso é importante salientar que mesmo o instrumento quando vem de loja ele precisa passar por uma regulagem porque 95 95 por cento dos casos isso sem medo de errar sendo otimista as guitarras os instrumentos os baixos violões todos os instrumentos que usam trastes eles vêm com os trastes desalinhados então assim comprou um instrumento leva no tia para ele fazer uma regulagem certamente vai ter traste ali mas um mais alto que o outro eles podem estar novos mas não estão alinhados outra coisa que a gente precisa salientar os trastes gente é bom pneu de carro ele gasta conforme a gente vai usando usando os trastes vão gastando o atrito da corda ali principalmente os guitarris que vão fazendo bem na guitarra vai fazendo ali vai desgastando o traste né então a gente muitas vezes eu pego instrumentos aqui gente que o cara traz a bolsa na guitarra tá trastejando muito quando eu vou ver o traste está quase na madeira já então não tem jeito tem que trocar então traste é um material que gasta e tem que ser trocado tá uns gasta mais rápido outros gastam é mais lentamente vai depender do quanto ele usa o instrumento e da pegada dele se tem uma pegada muito forte de gastar o traste mais rápido se ele tem uma pegada levesinha ele vai ter um traste por mais tempo é vai fazer vai machucar menos o traste então isso vai depender de cada um mais uma vez mas os trastes não tem reto um dia ele precisa ser trocado materiais diferentes de trastes oferecem sons e pegadas diferentes sim verdade você tem aí os trastes mais comuns os mais usados que são os trastes feito de uma liga metálica chamada alpaca é essa liga é essa liga é composta de cobre níquel e zinco a maior parte de cobre cerca de 60 a 70% é de cobre uma outra porcentagem menor bem menor de de níquel e uma outra ainda menor de zinco esse tipo de trás é de material ele vai gerar um tipo assim digamos um pouco mais quente tá é e por outro lado nós temos o os trastes feitos em aço inox desse logicamente são trastes que duram muito mais são trastes bem mais duros certo e eles oferecem aí um tipo um pouco mais é mais frio digamos assim certo então a diferença de material relacionados ao timbre e a pegada então se você pegar uma guitarra toda com a sinox está se não perceber que tem ali uma pontinha de de harmônicos mais é médio agudos que sobram em comparação a um traste de alpaca tá então assim mal comparando o traste de alpaca claro guardadas as devidas proporções é como se a gente pegasse um amplificador valvulado e um transitorizado o traste de alpaca por ser um pouco mais quente a gente poderia colocá-lo na na caixa do valvulado e o traste inox na na caixa do transitorizado até porque o transitorizado é aquele tipo um amplificador que aguenta aguenta pauleira né ele é um amplificador que um que que para você sair para tocar ele é mais indicado e o traste inox ele é mais resistente é mais duro enquanto o valvulado ele é mais sensível tem a questão das válvulas e o traste de alpaca né ele é mais é macio então ele sofre mais as ações do músico a ele sofre mais a erosão do atrito com as cordas então é isso não tem muito do que para onde fugir aí vai seu gosto se você quiser experimentar o traste inox vai lá experimenta e ainda que você vai tirar suas próprias conclusões agora o traste de alpaca são os mais comuns que a gente conhece aí né desde quando o instrumento de corda chamado temperado começaram a ser é difundidos né bom então agora você já sabe um pouco mais sobre os trastes certo então nosso vídeo de hoje foi sobre isso eu gostaria de pedir encarecidamente que vocês se inscrevam no canal indique aí para os seus colegas conhecidos ativem o sininho aí e possa também e conhecer os outros vídeos eu tenho vários vídeos aí sobre luteiria e sobre música em geral né mas voltados aí para o estilo é rock é blues gospel tá então podem lá conhecer também tem algumas vídeo aulas de guitarra também se quiserem aprender alguma coisa tá então fiquem à vontade aí no canal tá legal é uma felicidade poder estar aqui compartilhando com vocês é um pouco de conhecimento do que eu adquiri aí nesses longos anos de luteiria então é isso aí fiquem na paz grande abraço para vocês tchau 55 coisinhas que vocês precisam saber sobre trastes